Olá pessoal, bem-vindo ao Windows com o tio Hinaldo, nosso canal do Windows. Agora eu vou mostrar para vocês uma aula, eu vou mostrar como a gente transfere o perfil dos usuários usando o SMT, a transferência completa no perfil do usuário, você escolhe o que você quer transferir de qualquer computador para qualquer computador, do Windows 7, do Windows 8, do Windows 10 e assim por diante. Uma aula bacana, que faz parte também do meu curso Windows 10 Modern Desktop Associate MD-101, para você se formar em Modern Desktop, uma certificação Office 365. Vamos lá para a aula? Vamos embora! De volta aqui no meu server 01, o que nós temos aqui? Eu instalei, como eu já mostrei nos últimos laboratórios, o Windows Kit. O Windows Kit, que são várias coisas, o SMT, a gente já fez o ICD, tem coisas que nós vamos ver ainda, como o Windows Kit, papapá, muito bem. Onde ele instala esse camarada? Quando a gente instala o Windows Kit, ele vai aqui dentro de arquivos de programa, 8686, está aqui, Windows Kit, Windows 10, assessment complete, aí tem aqui o ACT, o Deployment Tools, e tem aqui o User State Migration Tools, que é o SMT, tem aqui os arquivos. Tem arquivo para x86, para ARM e para o MD, que é o que nós vamos usar. Então, o que eu fiz para facilitar a vida da gente? Então, eu criei um compartilhamento aqui, propriedades, compartilhamento. Eu criei um compartilhamento dessa pasta aqui, chamei esse compartilhamento de USMT para facilitar, vou chamar de ARM64, SMT, e dei as permissões para os usuários do domínio total e para todos alterar. Por quê? Porque eu vou gravar os XMLs, eu vou fazer uma alteração nas configurações aqui nessa pasta. Bacana? Então, isso também. E na segurança, também dei acesso aos usuários do domínio, né? Dei acesso aos usuários do domínio. Também dei acesso de modificar para os usuários do domínio. Tá ok? É isso aí que eu fiz. Fechar aqui. Então, eu criei uma pasta de acesso pela rede para você ter acesso aos comandos. Beleza. Fiz só isso? Não, fiz mais. Tem mais coisas. O que eu fiz mais? Criei uma outra pasta, também compartilhada, MIG Store, quer dizer, onde eu vou guardar os arquivos de migração dos usuários. Então, quando você cria, vai querer fazer a transferência, vai copiar os dados, os arquivos. Então, eu fiz isso. Você pode botar para a mesma máquina, para um disco local, para um disco externo ou pela rede, como eu fiz aqui. Bota um servidor e vai buscar para a rede aqui. Criei uma pastinha, compartilha também a mesma propriedade de compartilhamento, só que eu dei o nome certinho no MIG Store. Dá compartilhada aqui como MIG Store, com as mesmas permissões que eu fiz para o outro. Igualzinho. Segurança também, para os usuários do domínio. Só que aí eu já dei controle total, que é para ter um... Vou trabalhar um pouco mais fácil, mas não poderia ser só modificar. Então, o que é que eu instalei o ADK, já falei para vocês antes. Fiz uma pasta compartilhada para acesso ao Load State e Scan State, que é aquela pastinha do SMT. E essa história que é para eu guardar as informações dos usuários que eu for fazer a transferência. Certo? Então, agora eu vou lá no cliente direto, para começar a fazer essa transferência, fazer essa migração. Então, vamos lá para o nosso cliente. Muito bem. Eu estou logado aqui com a Maria. Vamos ver aqui. O meu usuário é a Maria Costa. É o que eu estou logado com ela. Ela é um usuário comum, padrão. E nada demais, nada menos. Só para diferenciar ela dos outros, eu modifiquei meu desktop para escrever Maria aqui na minha imagem. Criei uma pasta no desktop com o nome de Maria, onde eu botei os comandos, os arquivos que são os comandos que a gente vai usar. São esses aqui. Também criei para Maria como se fosse um usuário comum. Fui lá em downloads, criei um arquivo. Fui em documentos, botei um arquivo. Fui na imagens, tem a imagem do fundo. Fui em músicas, botei uma música. Fui no vídeo e coloquei um vídeo. Vídeo é mentira. É um arquivo para representar os arquivos do usuário. Certo? Muito bem. O que eu fiz também? Vim aqui nos usuários. Você vai ver que exame aqui é a Maria, o Rinaldo e o aluno, que são os padrões. E botei também aqui em documentos públicos. Botei? Não, não botei. Então, eu vou colocar aqui em documentos públicos, só para a gente fazer. Vou criar aqui em documentos públicos, porque eu vou querer também trazer os documentos públicos. Um documento qualquer público. Doc Público Maria. Ok. Está aqui. Então, eu vou também pegar os documentos públicos aqui dessa máquina. Então, eu vou pegar tudo que está nos públicos e tudo que está na Maria. Muito bem. Para executar o SMT, eu poderia, se você quiser, poder andar com o pendrivezinho e copiar os arquivos, scan state, para as marcas que você for usar e usar direto isso aqui. Mas, eu optei por deixar lá no servidor e usar de rede direto. Então, vamos abrir aqui um PowerShell com um administrador. Vou botar aqui o Rinaldo, que é um administrador. Bacana. E vamos começar o nosso processo. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, nós vamos, deixa eu primeiro criar uma conexão, né? Vou mapear, né? Vou mapear lá o servidor, né? Drive F. Então, tem um F aqui, que é lá, se eu der um DIR aqui, que é lá o SMT, o MIG, o scan state, o load state. É aquela pastinha lá, né? Que a gente estava usando. Muito bem. Eu vou criar primeiro, e aí já está diferente do outro laboratório, né? Aqui, copia. Eu vou criar, eu vou simular, na verdade, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer uma simulação da migração dos dados de aplicativos e do usuário. E vou gerar, em vez de eu gerar os arquivos, né? De A, com tudo, eu vou gerar um config, XML, um arquivo de configuração. Para que é que depois? Para poder editar nesse arquivo e dizer assim, ah, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Só para mostrar isso aí, que a gente não tinha feito isso no laboratório do outro curso. Então, deixa eu copiar aqui. Manda ver. Vai levar uns dois minutinhos, aí, quando ele acabar aqui, a gente volta. Na verdade, não durou 30 segundos, porque eu tenho muito pouco arquivo, né? Estou acostumado com coisas maiores, ele leva um pouco mais. Notem que ele criou um cliente, ele pegou os arquivos do aluno, pegou da Maria, do Inaldo, né? Do cliente 01, quer dizer, o aluno, que é um usuário do computador local, a Maria e o Inaldo, que são usuários do domínio, o tio Inaldo. Ele buscou informações, né? De todo mundo aqui, tá? Beleza. Onde é que ele colocou as informações que ele vai trazer? Nesse config.xml. Então, como eu adoro escrever, a gente copia e cola, que é mais fácil. Eu vou editar esse config.xml. Beleza? Então, aqui tem tudo que eu vou pegar. Ele aqui vai dizer, né? É, eu vou pegar as minhas fotografias, né? Vai migrar? Sim. Vai migrar os documentos, as músicas, os vídeos, desktop, documentos comuns, né? Vídeos comuns, aquela parte que eu tentava fazer, que eu fiz lá no finalzinho. Muito bem. E ele vai dizer mais um monte de coisas que ele vai fazer, né? O Windows DentifManager, papapá, papapá, tem um monte, que eu posso dizer que eu não quero isso, que eu não quero aquilo. Ah, eu não quero as vídeos, eu não quero as fotos, eu só vou botar no BDS. Mas tem uma coisa que vai, se eu não fizer aqui, vai dar erro. Vai dar erro, não dá erro. Ele vai fazer, só que vai dizer assim, ah, pô, isso aqui não ficou legal. Vai botar no log que ele não conseguiu fazer. Que é as configurações do antivírus, né? Do antivírus e do Explorer. Então, eu tenho aqui, eu tenho que procurar, né? Todo lugar que tiver Defender, tá? Só um exemplozinho, podia ser qualquer outra coisa. Eu achei isso aqui legal para buscar, né? Localizar, né? Vamos botar aqui. Defender. E todo lugar que tiver Defender, e nessas configurações aqui, Windows Defender AM Engine e Security Malware Windows Defender, tá? Eu vou fazer toda essa parte aqui, né? Security Malware, Migrate, tá? Toda essa, que tiver esse texto aqui, eu vou botar para No. Então, vamos fazer a Windows Defender AM. Vamos procurar todos os Windows Defender AM. Tem vários, tá? Vamos lá, vamos procurar aqui. Até nem tem, ó. Ficou sem. Só tem aquele mesmo, né? Assim, ó. Defender. Só tem esses aqui. Security Malware, Defender, né? Tudo esse Defender aqui. Então, eu posso, posso... Ah, não quero trazer esse aqui, não. Então, eu vou botar no No. Vou fazer uma modificaçãozinha aqui. No. Tá? Mas a única linha, realmente, do Defender, que ele está habilitado aqui, é essa. Tá? Então, é só essa que eu vou querer. Buscar, né? Então, de todos os negócios, o Defender. Mas tudo que eu posso, tudo que eu não quiser migrar, né? É só dizer No. É só ler o que você quer. Ter todas as informações e dizer No. Só botei essa parte do Defender só para dizer. Mas eu poderia, por exemplo, vamos botar aqui. Não levar as músicas compartilhadas. Né? Vou botar aqui no. Não tem nenhuma música compartilhada, né? Vou até botar agora uma música compartilhada, só para a gente ter certeza. Para a gente ver que ele não vai levar as músicas compartilhadas. E salvar isso aqui. Vai salvar. Beleza. Salvou. Então, ele vai obedecer. Quando eu quiser, quando eu for fazer ver realmente e for usar o IES config, vai estar lá, né? Gerado, bonitinho, na pasta lá do FscanState. Quando eu fizer o LoadState, ele já não vai fazer, tá? Com essa, isso, a migração desses dados. Então, já fiz o que eu quis dizer e fecho. Tá? Muito bem. Aí agora eu vou fazer, né? Vou buscar os dados. Certo? Vamos lá. O que é esse comando? Buscant, quer dizer, vou pegar os dados, colocar nessa pasta. Vou pegar os dados de aplicação, os dados do usuário. Vou usar o config.xml para buscar esses dados. E eu vou querer tudo, mas tudo da Maria. Tá? Eu quero tudo da Maria. Tá ok? É isso que eu estou dizendo aqui. Vou querer tudo da Maria. Tá bom? Então, vamos lá. Aí ele vai começar a buscar os dados. É rápido. E aí eu esqueci de botar lá uma música, né? Mas deixa, tá? Mas vai funcionar. Se eu botar aquele No, funcionaria, tá? Só para a gente não perder tempo, não fazer outra vez mesmo o laboratório. Tá? Então, ele vai trazer tudo, né? O No, como eu não tinha arquivo lá, também não vai fazer diferença. Então, ele vai buscando os dados da Maria. Tá? Então, quando ele terminar aqui, eu mostro. E a gente vai lá para outra máquina, né? Vai lá no outro computador, tá? No, no, que é o cliente 2, né? Que a Maria nunca usou. Eu vou mostrar que a Maria nunca usou. E vou trazer esse, esse... É como se fosse uma máquina nova da Maria. Né? Vamos dar uma máquina nova para a Maria. Tá ok? Muito bem. Resolvido aqui. Rapidinho. Você viu que não foi. Foi bem rapidinho, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o cliente 2. E de lá, tá? A gente... Vamos migrar esses dados para mostrar para vocês. Tá ok? Então, gente. Estamos aqui agora no cliente 2. Né? Vamos mostrar aqui o ambiente, né? Cliente 2, tá? Eu loguei como o Inaldo, né? Como o tio Inaldo. Tá? Vamos ver aqui como é que está o cliente 2. Tá? Vamos ver aqui. Meu computador. Clientes, usuários. Não tem Maria. Também é aluno. Tem Inaldo. Só tem... Do domínio, sua memória, realmente só tem o Inaldo. Tá? Então, no público também, nos documentos públicos não tem nada. Né? No mundo de público não tem nada. Tá limpinho. Vazio. Bacana? Muito bem. Então, de novo, PowerShell Admin. Só que, dessa vez, eu estou logado como administrador e já nem precisa me pedir de novo a senha. Muito bem. E os comandos são esses aqui. O quê? Desculpa. Cara, errado. Novamente, vou mapear o nosso Drive-C para ter acesso ao comando. Vamos lá para o nosso mapeamento. E muito bem. E agora, assim, eu guardei lá o arquivo. Né? Depois, quando ele estiver fazendo, eu volto lá e mostro para vocês o arquivo. Tá? Aí, dei um LoadState desse lugar, que é o lugar onde eu guardei, né? Das aplicações do usuário. Aí, o que é que eu tenho? Como eu só guardei a Maria, né? Ele só vai buscar o usuário que está lá a Maria. Senão, ele vai dar aqui também as configurações do que eu queria. Mas aí, fica mais fácil. Copia. Tá? E lá vai ele. Aí, está trazendo a Maria. Só o final do Maria. Olha lá. Vai ser rápido, porque não tem pouco arquivo, pouca coisinha, tem algumas coisas de informação. Acho que o maior arquivo que tem é a tela de fundo. Tá aqui. Não é nada também. O resto são arquivos de texto. Agora, claro, quando você tem na vida real, se você tiver muito arquivo, ele vai levar um tempão fazendo, porque ele vai trazer todos os arquivos. Tá? Não tem mistério. É isso mesmo. Ele vai trazer todos os arquivos. Muito bem. Trouxe tudo. Vamos ver se ele trouxe? Direto, eu já faço assim. Abre pasta. Ser usuários. Tá lá a Maria. Maria já está aqui. Beleza? Vamos ver se já no público já tem aquele documento que eu criei. Olha aqui, o documento público. Ele já trouxe o documento público da Maria. Tá? Então, ele já migrou os dados. Já está tudo aqui. O perfil da Maria. Vamos checar. Vamos entrar com a Maria. Para ver como é que está, como é que ele trouxe da Maria para cá. Tá ok? Então, vamos fazer aqui um... Vamos fechar aqui. Aqui, deu tudo certo. Deu erro nenhum. Por que não deu erro nenhum? Porque eu desabilitei, tá? A parte do antivírus. Você lembra disso? Que quando você tem o defender habilitado, com todas as habilitações, é legal você fazer a desabilitação. Ele não vai deixar de fazer. Esse barra C aqui, ele evita de parar por qualquer erro. Tá? É ideia essa. Mas ele vai fazer, só não vai ficar depois assim. Olha, eu tive dois erros, três erros, quatro, cinco erros. Você vai ver no log, é toda a parte de configuração do antivírus que ele não gosta de trazer. Tá certo? Então, vamos lá. Fechar aqui. Fecha aqui. Salva aí. Vem aqui. Vamos trocar de usuário. Vamos sair. Vamos estar com a Maria. Apesar de eu já ter pego o perfil dela, né? Ele ainda faz o olá, faz. Faz o olá, faz. Faz o olá. Ele ainda faz o olá. Só que ele... É como se fosse a primeira vez. Mas ele aproveita tudo que você trouxe. Tá? Ele recorre, faz e tal. Mas ele aproveita todo o ambiente que você trouxe pra ele. Ah, professor. Esse olá. Esse olá vai te seguir pro resto da vida. Ah, e se eu tirar o olá? Você vai ficar olhando pra matéria preta demorando esse mesmo tempo do olá. Pelo menos no olá, você tem alguma coisa pra olhar. Tá? Todo aluno me pergunta a mesma coisa. Ah, esse olá leva quanto tempo? Ele leva tempo pra criar o perfil do usuário. Né? Nesse caso aqui, tá atualizando o perfil do usuário. Tá? Mas... Se você deixar... Ah, tem como habilitar esse videozinho. Mas... É inútil. Tá? Bem, tá aí. Perfil da Maria. Né? Aí trouxe a Maria aqui no desktop. Aquele desktop do Maria. Tá? E você vai ver aqui nos arquivos. Ali. Vem aquela pasta Maria que vem com os códigos. Aquele do SMT de ScanState. Tá aqui. Né? Tá aqui o arquivo. Né? E aqui nos documentos dela. Documento dela. Imagem dela. Imagem dela. E assim por diante. Certo? Bacana? Muito bem. Viu? Tá feito. Era só isso. Só para a gente fechar com chave de ouro. Vou lá no servidor. Só para mostrar para vocês a pasta que a gente guardou. O perfil. O tamanho que ficou. E como é que é o nome da pasta. E a gente encerra agora esse laboratório. Vamos lá no servidor para encerrar nosso... Esse laboratório do SMT. Então, aqui no servidor, migstore, o SMT, ele criou. E aqui está os arquivos do usuário. Criados agora. Entendeu? Esse aqui... Isso aqui é o... Claro, isso ficou pequenininho porque eu não tinha nada nele. Né? Eu tinha quatro arquivos minúsculos. Tá? Mas isso fica grande. Tá? Isso fica grande. Então, cuidado com isso. Tá? Então, toma bem bastante cuidado com isso. E se você... A gente vai fazer vários usuários. Toma cuidado que ele vai sobrescrever um sobre o outro. Tá? Então, é melhor criar uma pastinha. Migstore do João, da Maria e compartilhar e botar nesse lugar. Tá bom? E aí, se você quiser fazer em série, né? Várias coisas. Tá bom, gente? Era só isso. Gostou? Quer aprender mais sobre o Windows 10? Vai lá nos nossos cursos. Entra no meu site. Tioinaldo.com Tem todos esses cursos para você se tornar um Modern Desktop Administrator. Tem sempre descontos muito bons no Tioinaldo.com, hein? Gostou do vídeo? Dá um like aí. Sim, se inscreve no canal, hein? Tem bastante coisa. Bastante novidade aí toda semana. Vamos lá, gente? Tem mais coisa, hein? Vamos... Continua aí. Continua.